Meu cupido é gario, só me traz lixo, 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 você é a prova disso Esse cupido é seco, tá demitido, só fecha, não tem conta e nem sentido Meu cupido amador, uma decepção, me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor, será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração, cupido e consequência, em um, sem direção Meu cupido é gario, só me traz lixo, 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 você é a prova disso Meu cupido é gario, só me traz lixo, 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 você é a prova disso Esse cupido é seco, tá demitido, só fecha, não tem conta e nem sentido Cupido amador, uma decepção, me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor, será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração, cupido e consequência, em um, sem direção Meu cupido é gario, só me traz lixo, 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 você é a prova disso Lixo, 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 você é a prova disso